Tem alguém que te viu na rua e se escondeu de vergonha de olhar pra sua cara. Mas não é de vergonha da sua pessoa não, mas daquilo que ele fez pra você. Esse final de semana, hoje é segunda-feira, esse final de semana você precisou dar uma corridinha no mercado. E você sabe que é verdade. E teve uma pessoa que te viu e depois se escondeu até atrás da prateleira pra não te encarar. Sabe por quê? Porque não teve coragem. Não teve coragem de olhar no teu olho e ver que você tá bem. Ele não pensou, ele jurou. Ele não imaginava que ia te ver tão bem assim. Ah, mulher. Olha, tem um homem que ficou todo confundido ao teu respeito. Ele já ouvia tido falado, ele já ouvia alguém falando de você. Olha, ela superou. Ela tá bem. Eu já havia chegado boatos até ele. Mas não tem nada de coincidência ele te ver nesse final de semana. Foi Deus mostrando pra você e pra ele que o Senhor é contigo. Ele se escondeu atrás de uma prateleira lá de doce, de bolacha, de, sabe? Quando você passou correndo, você foi pegar um negocinho que faltou pra almoço. E quando ele te viu, ele teve um choque de realidade. Falou, meu Deus, como que essa mulher tá diferente. Eu não imaginei que ela ia superar, mas ela superou. E Deus vai deixar confundido ainda mais, viu? Aqueles que zumbaram, aqueles que tramaram contra ti. Calande ou quebre a súria, calande ou quebre a súria, calavarra. O Senhor vai deixar muito mais envergonhado. Aqueles que tentaram tramar contra você Não vão prevalecer Pois o Senhor, o teu Deus, vai na tua frente Abrindo o caminho, quebrando as correntes e tirando os espinhos Ordena os anjos para contigo lutar Camande o quebre, a súbria Soe réu e a saia A bênção do Deus de vista sobre você Você passou um período delicado Pensou que Deus não estava vendo Mas o Senhor manda eu te dizer Que todos aqueles que zombaram da tua fé Que tentaram envergonhar o que Deus tem na tua vida Vão ver A mão do Deus vivo sobre a tua casa e sobre a tua vida Verão a mão do Deus vivo sobre o teu, sabe? Sobre a tua honra E esse homem Não sei se ele vai mandar mensagem Se ele vai te procurar pessoalmente Mas esse homem Ele percebeu que Deus é na tua vida Ele percebeu que Deus é na tua vida E não teve coragem de olhar no teu olho e te pedir perdão Mas vai te procurar Em breve para se desculpar Eu vou te procurar no teu olho e te abruptly Eu vou te comprar no meu olho e te pedir perdão